Música Tu roubri vantudum 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 Tu canta big vien dee, poora dandin smutna O canta nache penitina Tu canta big vien dee, poora dandin smutna O canta nache penitina Pura lindem cumprida Lante de chadar Bante mani Pudhe tanrubaiya Amém, amém. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Amém. 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 Amém.